E vamos lá, cara. Emerson, graça. Vamos lá ver. Chegou inteirinho. Chegou perfeito. Botava uma caminha. Tá bonita. Uma criança aí. Que maravilha. Os treinos. Bacana, né? Que coloreal. Chegou inteirinho, né? Isso aí. Ficou bacana. Muito trabalho. Adorei. Que bacana. Tô feliz. E aí? Minha família aqui, ó. Minha guerreira. Olha lá. Mentira, me confia em tudo. Lindo, lindo.